O assunto agora é a dengue. O levantamento rápido do índice de infestação por Aedes aegypti deste ano, feito em Birigui, registrou um resultado quase três vezes maior que o recomendado pelo Ministério da Saúde. Tanto que os trabalhos de combate às larvas foram intensificados. O trabalho começa cedo e os agentes vão de casa em casa dar as orientações aos moradores. Trabalho que foi reforçado desde o início do ano, depois do resultado do Lira. O levantamento que mede o índice de infestação pelo Aedes aegypti na cidade. A média foi de 3,5% em Birigui, percentual maior do que o recomendado pelo Ministério da Saúde, que é de até 1%. Todo município acima de 100 mil habitantes, que ele tem um índice acima de 1,1, é norma preconizada pelo Ministério que o município tem que ficar sobre alerta porque ele pode ter um surto epidêmico. Então, imediatamente, o Lira serve além para você medir, fazer uma mostragem da infestação para que você descubra onde estão os focos, quais são os principais recipientes para que o município possa intensificar as ações, fazendo atividades para que a gente possa diminuir esses focos do mosquito no nosso município. Durante o mês de janeiro, o Centro de Controle de Vetores e Zonoses de Birigui percorreu cerca de 125 quadras, onde mais de 1.900 imóveis foram vistoriados. E neles, larvas em 70 recipientes, como vasos de plantas e outros materiais, foram encontradas. São criadouros, onde o índice deu alto, que são coisas fáceis, muito fáceis de resolver. O que precisa, eu acredito, é a conscientização para que as pessoas tomem esse cuidado. As áreas com mais focos do mosquito foram divididas em quatro. E os índices vão de 2,3% a 4,3%. Um resultado preocupante para um município que, desde 2015, sofreu as piores epidemias, com nove mortes nos dois últimos anos. Da outra vez que eles vieram, eles encontraram foco de dengue. Dessa vez, já não tem, porque a gente já toma esses devidos cuidados. Já joga água fora, já passa um sabão com buchinha, tudo certinho. Nós estamos em um viveiro, em um dos bairros com o maior índice de infestação do mosquito aqui em Birigui. E os agentes encontraram algumas larvas aqui neste local. Silvio, vocês encontraram uma grande quantidade, né? Isso, a gente achou larva aqui na bromélia e alguns vasos que ficaram acumulados água da chuva. Esse larvicido eu estou utilizando na bromélia, porque é um recipiente natural e não tem como estar eliminando ela, né? E esse larvicido vai inibir o desenvolvimento das árvores, ou seja, a larva não chega à fase do mosquito adulto. O local é cuidado pelo seu narciso, que por um pequeno descuido, acabou tendo essa surpresa nada agradável bem no quintal. Precisei me ausentar. Até domingo eu venho aqui, porque tem que molhar, estou sempre cuidando aqui. Sem dúvida, eu não descuido, não. E dessa vez agora vai ficar mais atento? Sem dúvida, agora mais ainda, porque o problema está aí, né? Então tem que cuidar.